Fala, galera! Começando mais um vídeo aqui do canal Cadê a Nota, eu sou o Marco. Eu sou a Thalita. E saiu um vídeo novo do Diogo Defante que a gente não poderia deixar de reagir. Ah, não tem como. Eu já tenho algumas expectativas já e não teria como. Então, não tem nem muito o que dizer sobre isso, a gente só vai lá reagir ao clipe de Padeiro, que é a nova música dele. E aí, pelo jeito, é mais o Diogo Defante sendo o Diogo Defante. Mais uma vez. Mais uma vez. Então, primeiro vamos chamar a vinheta e depois a gente vai lá. Isso, vocês vão ter que ver a nossa vinheta, porque veio o trabalho pra gente fazê-la. Então, toda vez vocês vão ver. Bom, então é isso. Vamos lá direto pra Padeiro. É o segundo clipe que sai do jogo Defante. O primeiro foi o Diário, que vocês já viram. um react aqui no canal. E agora vamos pro... Mas por que não tá com essa temática Halloween, inclusive? Ah, eu não sei. Só foi, só. Foi sem querer. A gente nem combinou. Então tá, vamos lá. Então tá, vamos lá. Padeiro do Diogo Defante. Sucesso musical garantido. Padeiro do Diogo Defante. Oh, é isso aí. Agora, o Diogo Defante é o Diogo Defante. Até mesmo, é isso aí. Isso é o Diogo Defante. Padeiro do Diogo Defante. Eu não tenho nada do Diogo Defante. Desde pequeno não perde essa mania É a mesma energia do Gary Sim No colégio ele desenhava rolas em seu caderno Nessa fissura tão louca por jeba Que sempre foi um mistério Um padeiro viciado em norte Virou uma marchinha Superprodução de novo Sim Matar seu, isso é bom Mas repara na guitarra com distorção Então, é isso que eu tô reparando As escalas, tá bem Nossa, quando vem esse meio É tipo, um slipknot no fundo Eita É a obra de Jair Ele sofria calado Tentando esconder Sua verdadeira faceta Chamava de Jairo Pinguelo Caulipemba, Larissinho E até de Vampir Carpadeiro viciado em norte A mesma dancinha dele Tá, mesmo que nódico Que nódico É um padeiro viciado em ordem Reprodutor masculino Láu, 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 láu Ele é um padeiro Um padeiro viciado em ordem Ele gosta de um caldo Que nódico de um caldo Padeiro Terminante de ceramica de alta previsión Que garante sua segurança Ao aparar los pelos cubianos Bateria se libre Terminei musical, ó Mais uma pérola de... O que falar sobre Um clipe que é sobre um padeiro Que gosta de fazer os pães Em formatos fálicos Musicalmente, eu achei uma pegada Muito parecida com o Jerry, né? Tipo... A pegada musical, né? O lance dele falar Ele faz meio que um rap em câmera lenta Não sei o nome disso Repente Não, não é repente Não é repente Porque, de repente, tem o... É... Improviso, né? De repente, você tá muito ligado com o improviso Mas ele manda ali Tipo, ele começa contando a historinha Depois já entra nas guitarras, né? Começa com bastante extorsão Nossa, ficou meio parecido com o maracatu agora Tipo, eu tava até... É Né? Tipo... Ficou legal Tem uma pegada meio... Acho que o maracatu Eu ia falar axé Mas o maracatu é bem... É, ficou uma pegada meio... Ai, como é o Ana? É um... Maracatu atômico? É, o Nação Zumbi Nação Zumbi Ficou uma pegada meio... É uma pegada nação zumbi Daí ele fez uma referência visual ao Sleep Knot Ali, os caras com máscara Eu vi essa referência aí E eu senti um pouco de Mr. Crowley Do Ozzy Do Ozzy Ah, o... Dan, 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 dan Essa escalinha meio... Meu sombria, né? Sim, pode escrever Pode escrever Eu tava tentando identificar uma coisa meio... Meio sombria Agora que você fez o somzinho Eu tô tentando lembrar Vai... Vai... É, o Chan talvez Vai buscar... Nan, nan... Da Lila Ai, vai buscar da Lila Ai! É, da Ivete Sangalo É verdade Ai, é... Acho que é da Lila Pera, é da Lila Alguma coisa assim Nan, 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 nan Liger, Liger Ai, tá vendo, gente? É por isso que é bom Ter referências musicais nessa vida É pra isso A gente tá aqui até hoje pra isso Pra entender as referências Do vídeo do Diogo Defante Cantando uma música sobre um padeiro É isso Não, é assim Segundo a música Já deu pra ver que É... Ele tem o estilo dele Assim... É assim... Tipo... Vai ser... Vai ser uma música nova do Diogo Defante Você vai ouvir alguns acordes E um pouquinho da narração Você vai ver Diogo Defante Ok Já tá dando pra reconhecer, né? É, já tá pegando Tá ficando bem característico E a gente só viu duas músicas, hein, gente? Já tá ficando bem característico É E eu acho que ele vai seguindo essa tendência Meio Mamonas Assassinas, assim Que é engraçado Ah, era zoeira, né? E musicalmente rico pra caramba Sim Com várias referências Bem produzido Você lembra? Tipo, Mamonas Assassinas Metia um Rush No meio da música, assim Nossa, sim Então eu acho que ele vai seguir essa linha Enfim Gostei bastante E... Manda mais, Diogo Defante Que tá da hora Sim É, Diogo, continue Apenas continue Muito bom E aí a gente... Depois que a gente reagir a todos os vídeos A gente tem que ter um show dele Ai Gente, o que esperar de um show Do Diogo Defante? Será que ele vai se jogar na galera? Deve ser incrível Ele vai dar trabalho pra insegurança Não, e assim, também tem o lance Que ele lançou essas duas músicas Alguém tinha comentado no outro vídeo Que ele tá pra lançar Acho que mais três E... Assim, são cinco, seis músicas Não sei quantas já tem programado e tal Mas eu imagino que ele deve estar Pra preencher o tempo do show Vai ter alguns covers, talvez É, alguém que já foi no show dele Fala pra gente Como é Tô curioso, quero ir E... Ah, Diogo Defante Pode mandar ingresso pra gente Ah, sim, né, Diogo Se você quiser mandar um ingresso aí pra nós Deus me livre Quem sou eu pra rejeitar, não é mesmo? Então é isso, gente Espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixa o seu like se você gostou É muito importante pra gente Deixa o seu comentário Do que você achou do clipe também E a gente se vê no próximo vídeo A gente se vê, Zezar Até Vai Manda pro próximo Até o próximo Até Já apertou o botão? Tá esperando buferizar? Nossa